Olá minhas divas, tudo bom com vocês? Bom, antes de tudo já quero pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha de um produto que eu estou apaixonada, isso mesmo gente, apaixonada, que é o como se fosse a primeira vez do Tô de Cacho da Salon Line ele nada mais é, minhas divas, do que um gel líquido, ele tem uma consistência de um gel, ele tem um ligamentozinho esse ligamento ele vai fazer com que quando você aplique no cabelo, deslize, com a sua mão deslize no seu fio que é uma coisa maravilhosa esse produto ele serve para todos os graus de curvatura que vai do cabelo do tipo 2A, B e C ao tipo 4A, B e C, tá bom? então vai desde o cabelo cacheado ao crespo, que é também maravilhoso é uma marca, minhas divas, que não está fazendo diferença das cacheadas para as crespas eles estão pensando em todo o mundo e esse produto serve para todas olha só que maravilha ele é um produto de 300ml sua fragrância não é um cheiro forte é um cheirinho maravilhoso ele contém óleo de abacate, que é rico em vitamina A, B, D e E óleo de buruti, que é rico em vitamina A, C e E e propriedades naturais contra raios solares e defantenol que é uma vitamina B5 que proporciona maciez e brilho aos cabelos então olha só, ele além de ser um gel ele ajuda a tratar do seu fio olha que coisa maravilhosa eu não senti o meu cabelo ressecado com ele, tá? eu usei ele no meu cabelo um cabelo seco, assim como manda na embalagem a sua consistência, como eu disse, ele é de um gel bem líquido que tem um ligamento, sabe? tipo aquela teia de aranha que eu achei também super interessante então, como que eu apliquei este produto no meu cabelo? eu dividi o meu cabelo e fui aplicando com o cabelo seco mesmo pra vocês terem uma ideia esse cabelinho lindo que está aparecendo agora pra vocês já é o meu terceiro day after e olha só do jeito que tá o meu cabelo então eu vou revitalizar o meu fio para isso, eu vou usar o como se fosse a primeira vez então eu vou aplicando no meu cabelo fazendo novamente a afitagem e assim eu vou repetindo o processo por todo o cabelo como vocês podem ver como eu apliquei este produto com o cabelo seco ele já me dá um volume extra porque o cabelo não está molhado quando você aplica qualquer produto no seu cabelo com o cabelo molhado o seu cabelo tende a ficar mais muxo sabe? mais definido e mais muxinho quanto mais definição você tiver menos volume você vai ter quanto mais volume, menos definição como vocês podem ver aqui, o meu cabelo ele está com bastante frizz mas eu também tenho caixinho, estão vendo? isso é por conta do volume que eu quis dar nele então aí vai caber a você se você quer com mais volume ou se você quer com menos volume agora, a minha experiência com este produto foi maravilhoso ele também pode ser usado da segunda forma ou você usa ele com o cabelo seco ou você usa ele quando você for finalizar o seu cabelo lavou o cabelinho, está bonitinho, está lá umedecido você vai passar o creme você pode juntar este produto com o creme também com o seu creme de pentear que fica maravilhoso da mesma maneira ele só não vai agir como revitalizante ele vai agir como um gel para definir o seu cachinho para ajudar lá na definição na maneira que você quer finalizar o seu cabelo então você pode usar ele com o cabelo seco ou com o cabelo molhado após que você lavou lá o seu cabelo então eu usei das duas maneiras e das duas maneiras deu super certo, minhas divas esse produto é assim é o melhor produto do ano que eles puderam fazer inventar a face da terra é esse produto eu não senti o meu cabelo ressecado o meu cabelo ele está macio só uma coisinha que eu não gostei muito é que ele transfere um pouco para as mãos a sua mão fica um pouquinho gordurosa por ele conter um pouco de óleo na composição então ele acaba transferindo então você não precisa exagerar muito nesse gel não tá, divas? pode aplicar uma quantidade assim não exagerada um pouco como posso te dizer aqui uma quantidade sem emplastar o cabelo isso, porque as pessoas tem maneiras de emplastar quanto mais creme e mais produto tiver no seu cabelo mais pesado ele vai ficar mais caído ele vai ficar também então se você quer ele assim ó bem black power não exagere no produto coloque pouco produto tá, até porque ele vai ficar ele vai transferir um pouco mas nada que lavar a mão e deixar isso pra lá porque quem é crespo e cacheada já tá acostumado com isso mesmo pra mim eu não tenho nenhum tipo de problema pra vocês terem ideia né eu já tô no meu segundo vidro então assim, o meu primeiro já acabou vou embora e eu já tô no segundo e vou pro terceiro, quarto, quinto o quanto Deus quiser, entendeu? porque ele é muito bom minhas divas muito bom é um produto que eu não vou mais deixar de ter a Salon Line tá de parabéns por ter pensado em nós crespas também esse produto ele é um umidificador ele vem dizendo que não é um efeito umidificado mas ele é sim um umidificador eu já tenho diversos tipos de umidificadores e não me identifico eu não consigo usar esse é o único que eu consigo usar direitinho que deixa o meu cabelo do jeito que eu gosto que é esse produto olha isso gente olha como meu cabelo tá maravilhoso eu super indico pra vocês esse produto tá aprovado, tá bom? divas, vai ter resenha desse produto lá no blog que é divablack.com não deixe de visitar não deixe de ir lá conferir que vai ter uma resenha escrita bem mais detalhada tirando todas as dúvidas de vocês se ficou alguma dúvida deixe o produto de hoje deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou responder tá bom, minhas divas? então é isso meus amores eu vou ficando por aqui ah, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais o batom de hoje que eu estou usando é o Queen que é esse daqui o azul que você encontra aí em alguma perfumaria perto da sua casa tá bom, minhas divas? então é isso mil beijos e tchau